Sonhar E Deus realizou os seus sonhos E se tornou governador Os seus irmãos contemplaram O que aconteceu É a glória de Deus Eu vou sonhar Vou acreditar Minha vez Vai chegar Eu vou sonhar Vou acreditar Pois o Mestre vai me ajudar Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Deus vai me levar Vai me levar Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Deus vai me levar Vai me levar Muito mais além Oh 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 Sonhar Não é proibido Sonhar Eu vou sonhar Eu vou sonhar Eu vou sonhar Por acreditar Pois o Mestre vai me ajudar Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Pai vai me levar, vai me levar Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Pai vai me levar, vai me levar Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Pai vai me levar, vai me levar Muito mais, muito mais Muito mais A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos É, ou que sonhar, acredite Oh, pois Ele vai te levar Muito mais além É, ou que sonhar, acredite Muito mais além do que eu posso imaginar O meu Pai vai me levar E o meu Pai vai levar Depois eu posso mostrar Obrigado.